Transformação Barbie Ella Fitzgerald Oi, seja muitíssimo bem-vindo aqui ao Foto Novelas, o espaço de Barbies e Similares, essas lindezas aqui de trás estão tudo na escala de 1 por 6, é aqui no Foto Novelas que você encontra eu sou Mary Ellen e neste vídeo faremos mais uma troca de corpos aí ou seja, uma vai acabar seguindo outro rumo, enquanto que outra vai ganhar uma vida e eu tô falando de quem, quem é que vai ganhar vida é uma cabeça que eu comprei da China também, já tem um bom tempo e olha, eu tava esperando por corpinho pra ela, até que eu tive a chance ano passado por isso que eu comprei 4 meninas aqui, né, a Lux número 12 por quê? Porque eu já tinha pelo menos uma cabeça aqui e essa, eu não pensava, eu pensei em ficar com ela desse jeito depois eu colocá-la, né, por hora, só que depois eu olhando bem até nas fotos que eu cheguei já a postar aqui na comunidade passa na comunidade de Foto Novelas, sempre tem novidades tem fotos, se eu acho alguma promoção, se eu tenho alguma dúvida é lá que a gente vai conversar, então passa lá e aí eu fui vendo bem, eu falei, nossa, não é engano meu não ela tem uma falhinha aqui no batom, nessa parte aqui de cima no lábio, né aí eu pensei, pronto, então é melhor ainda que aí agora eu não vou guardar, né eu não vou ficar com 4, vou me desfazer então desta cabeça e aí este corpo maravilhoso, né, que geralmente tem gente que não gosta, né porque é curvy, né, mas aí que tá, né, ela é mais cheinha só que aí tem os movimentos e aí fica um pouco grosseiro paciência, né, e aí eu tenho uma cabeça da Ella Fitzgerald que eu comprei, né, na China, como eu falei, que está aqui, ó há tempos, olha só que coisa mais linda veio até essa mini pulseirinha aqui, ó, de brinde, esse saquinho, né e tá há meses aqui esperando a grande chance olha esse rosto lindo, maravilhosa e a pulseirinha que veio, olha só que gracinha, né de novo, bem da China eu queria só, na verdade eu queria ela, né, mas a boneca, desde que foi lançada é cara pra caramba e só aumenta o preço então aqui está a minha e ela, olha só que rosto lindo, perfeita, né, matéu e o vestido dela é lindo, né, fazer o que? azar o meu, né bom, pelo menos eu consegui a cabeça já, nossa, fiquei pra lá de feliz e aí deixei ali guardado junto com as outras, né, com corpos com as partes que eu fico sempre ali experimentando o que vai dar pra fazer e aqui ela estava ali, no saquinho, do jeitinho que chegou, né só dei a avaliação da compra e agora então ela vai sim pra este corpinho aqui que é o que bate o tom dela olha que sorte, né e aí eu vou deixar nesse vestido com essa mesma sandália aqui, né só vou tirar a cabeça dessa daqui tem vídeo do unboxing aqui da Barbie Lux 12, tá confere aqui nos cards, na descrição do vídeo tem o unboxing dela eu soltei os cabezos, porque ela estava bem descabelada então agora eu vou pegar quem? o amiguinho da gente, né, na hora da troca pra não forçar nenhum pino, né nunca tirei a cabeça de um maluco mas Barbie e Mattel tem o mesmo esquema, né essas collectors aqui, né signature agora, né então a gente tem que tomar todo cuidado porque eu vou ficar com o corpo, não é mesmo? nem dona aqui uma pena, né mas eu pelo menos vou ficar ainda com outras três, né essa daqui, então, que eu vou acabar vendendo e aqui está o grande secador o amiguinho pra amolecer ali a cabeça aqui, então, o secador fez o trabalho dele está molinha olha só, tem o arroba 2021 Mattel ó, é tão linda ela mas ainda tem mais outras, né então aqui puxar delicadamente tá bem quente, tá? dói até os dedos é bom deixar sempre esses minutinhos assim, uns seis minutos que ajuda tá quase vindo veio, olha até deu uma entortada ó, tão linda mas logo agora vai achar alguém que a ame, né aqui o pininho coloquei pra baixo olha só e então a cabeça da Ela olha só tá vendo? o tom tá excelente dar uma apertadinha aqui melhor não inventar então eu vou amolecer também ela pra não forçar aqui gentilmente que calor tá bem quente aqui a cabeça, né então já deu uma bela amolecida aperta assim de ladinho aqui com o pino, né pra não forçar e segurar aqui mais do pescoço quase lá já fiz até um barulhinho ó tcharam tcharam olha meu Deus do céu finalmente aqui está a minha Ela Fit Gerald articulada não acredito meu Deus eu quis tanto ela não tá com o vestido, né mas pelo menos aqui tem um corpinho articulado curvy, né que é esse corpinho eu tenho então minha Ela Fit Gerald e aqui essa linda entendeu, né mas olha só minha Ela tá com o corpinho articulado e vai ganhar vida dá pra tirar foto com ela e quem sabe, né vai que de repente eu encontro aí o vestidinho à venda, né porque tem o microfone e tudo mais se você ainda não tá inscrito aqui no canal não deixa de se inscrever e ativar o sininho toda semana dois vídeos dessas maravilhas seja assim nessas trocas de corpos, né curiosidades tem os sets tem fotonovelas dá uma olhada nas playlists aqui do canal que você, ó vai se divertir tem muita coisa de montão que você vai se divertir isso eu te garanto então agora vamos ver bem desipertinho todos os detalhes dela lá no Burger Show junto com a turma da Dona Tela vem comigo hora do close na Ela Fit Gerald olha só que linda que ela ficou corpinho da Luke né não mudei nada só coloquei aqui a pulseirinha que eu ganhei e aqui o rostinho dela olha só que rosto fabuloso o penteado tá manchado né que não é exatamente assim mas é o rostinho dela que eu sempre quis aguardei consegui comprar esse aqui e agora ele está no corpinho e olha só que delicado bom e aqui a turma toda reunida no Burger Show ela ali no centro chamando a atenção né e eu olhando ela lembrei da Whitney Houston e maridão achou também parecida e aí você concorda linda não tá e esse vestidinho até que deu pro gasto né ficou bonita ficou moderna e aí você curtiu eu espero que sim que tenha gostado eu estou muito feliz maravilhosa olha só como ela é linda bela 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 no corpinho da Lux articulado curving ela é muito linda e está linda né aqui a turminha toda pronta já recebendo tem vídeo dessa turma aí toda no canal confere aí os vídeos ela aqui de novo a pulseirinha né eu coloquei nela que eu ganhei aqui as outras tem pop extra menina que é a keniana né que ganhou o corpinho fashionistas essa é a turma aqui do fotonovelas e aí essa ela tá belíssima não tá olha só um zumzão aqui nesse rosto olha só e aqui ela não tem furinho pra brinco tá vendo né fechadinho aqui não tem não belíssima muito poderosa então aprovada aqui a nossa ela olha como ela ficou muito muito linda né esse vestido eu acho maravilhoso olha só que gracinha tem detalhes aí no unboxing né da Lux 12 a sandália ela tá pronta pra festa claro que não não é o look original dela né porque eu comprei só a cabeça faltam coisas aqui mas eu consegui a cabeça já feliz pra caramba porque eu queria muito e pelo menos a cabeça tá aqui eu consegui um corpinho pra ela correto né adequado e aí gostou espero que sim deixa aí seu like e claro de novo se ainda não está inscrito não perde tempo inscreva-se aqui no fotonovelas pra ver muitos outros vídeos aqui ó dessas fabulosas aqui de trás tá bom eu espero que você tenha amado também né porque ela é muito linda olha só esse rosto fabuloso nossa aaaah né ganhou vida e logo logo fotos dela aí pra gente ver mais de pertinho sempre né é isso aí aqui está então a minha maravilhosa Dora olha que linda que ela ficou ficou muito maravilhosa né movimentos é corpinho tudo certinho só que aí o rostinho agora é ouro ao menos agora eu consegui fazer a minha ela e ela está estonteante né tá chique mas moderna né não é aquele vestido assim de gala como ela vem mas já tô feliz você tem a ela me conta aqui né eu quero saber porque a minha eu esperei esperei nunca baixou até conseguir encontrar no site mas ali eu sei que eu seria taxada então eu nem comprei e aí apareceu aqui da China né só a cabeça entre várias cabeças flea lines lá estava essa daqui né que é da Signature fiquei pra lá de feliz aproveitei tava um preço muito bom acho que foi trinta e poucos reais sem frete acha que eu ia perder logo ela que eu queria muito 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 e agora então essa maravilhosa está aqui olha só olha a minha ela vai fazer shows lá no burguê show né bom eu deixo meu muito obrigada pra você que assistiu até essa parte um beijaço e claro passa nas playlists aqui né que tem muitas aqui é uma doideirinha né uma troca de corpinhos mas tem aí mais umas outras transformações dessas né que felizmente alguém acaba sempre perdendo a cabeça mas aí uma cabecinha que tava solta que eu comprei justamente com essa intenção ganha a vida essa é única aqui e eu tô feliz demais e também fica de dica então aqui na descrição tem o link dos nossos parceiros tá confere lá vê se encontra alguma coisa que você goste se você comprar você já vai ajudar aqui o fotonovelas e eu agradeço muito mesmo e vou dando tchau ah deixa ela dar tchau né porque ela é muito sick o tchauzinho dela é assim meio de miss né mas aí depois ela já vira do povo olha só tchau galera muito obrigada não deixem aqui de acompanhar todas as novidades do fotonovelas um beijo 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 tchau aguardo vocês que bonitinha tchau gente valeu beijaço no coração aguardo vocês aí nos próximos vídeos tá passa nas playlists tchau valeu tchau opa tchau olha tchau fui beijo assista outros vídeos nas playlists do fotonovelas tchau 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 tchau